Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma massinha de modelar caseira com uma ajudante muito especial. Vamos lá! Essa receita é legal porque muitas crianças têm alergia à massinha de modelar industrializada. Então ela leva só ingredientes naturais. Dá oi com a mãozinha! Eu uso pôto alvo! Massa? Então pessoal, você vai sempre mexendo a massa. Se você perceber que ela está muito mole, pode colocar mais um pouco de farinha de trigo. O ponto dela é quando ela já estiver soltando da mão. O ponto da massinha legal é esse aqui, que ela já solta da sua mão e está bem consistente. Agora o segredo é colocar essa massinha no saco plástico, fechar e deixar ela uns 3 dias de descansar. Essa massinha aqui, ela ficou uns 3 dias descansando e a gente pode perceber que a cor dela ficou mais forte e também a textura dela ficou mais bacana. É isso pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clica aqui em gostei, me procura lá no Instagram, arroba o Mamãe Pedagoga, que tem um montão de atividades lá que eu já compartilhei com vocês. Tchau, tchau! Filha, você gostou da massinha? Gostou? Gostou? Adorou? Gostou? 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 A CIDADE NO BRASIL